A almocinha aqui em casa hoje vai ser o que gente? Sanduíche natural que eu mesma fiz aqui com pães integral, esse de aveia, esse é de castanhas, copinho congelado pra gente tomar suquinho de maracujá que tá ali atrás e hoje só tá eu e as meninas, porque é quinta-feira, ó tá, fica na escola até mais tarde. A gente vai almoçar agora, tem alface, tem tomate, tem sanduíche de frango, tem sarnião aqui, querido, sanduíche de frango, patê de frango e tem de atum. Olha que delícia, gente. E pra garota viciada em cenoura, cenoura crua. Partiu. Ah, que bonitinho. Olá Brasil, mais um Veda no ar, mais um vídeo da alegria. Da alegria, por que não? A pessoa aqui já foi pra fisioterapia, já passou no mercado, já fez um sanduíche de almoço, já lavou roupa, sai de casa e deixa a máquina trabalhando por mim, né? Agora que eu voltei, tem roupa pra colocar no varal. E vou agora o quê? Recolher esse monte de roupa, nem o óculos eu tirei, ó, da cabeça. Estou aqui, ó, devidamente roupita de academia. Simbora então começar mais um dia de trabalho nesta casinha. E as mochilas, estojas, mochilas. E a máquina tá que tá trabalhando, meu filho. Final de semana aqui em casa foi de piscina, né? Muita gente em casa, muita criança. E ontem também, piscina. Olha o tanto de toalha que eu lavei. Toalha, biquíni. A máquina tá lavando mais. Foi essa parte, né? Eu tinha batido de manhã os tapetes, depois lavei as mochilas e não coloquei no varal, porque não deu tempo. E deixei a máquina trabalhando, lavando as toalhas, enquanto eu fui fazer fisioterapia. Voltei, a máquina já tava pronta, né? Foi só estender. E agora já tô lavando mais, são os uniformes. Bora! Louça pra colocar pra lavar. Deixei meu joguinho americano O que foi, garota? Meu Deus! Olha a gente, a escuridão dessa casa. Porque a lâmpada aqui tá acesa, ó. Tá lá, ó. De dia que eu sou quente pra cá. Meu Deus! Vamos lá. Dá um jeitinho aqui. Eu ando tão correndo que nem troquei a data do meu calendário. Olha quem tá no meu pé. E eu tô pegando chinelo ali pra pôr pra lavar já, já. E hoje é dia 7 de abril, gente. 7 de abril, né, casinha? Quinta-feira de tarde. Três e pouca da tarde. Começando os corres de dentro de casa. Na verdade, já comecei, né? Mas tô nos corres. 15 e 33. E eu já dei hoje 2.800 passos. Meu Deus! Não é nada. Bora! Roupinha que eu catei do varal tá aqui. Eu já dobrei mais ou menos, né? Mas agora eu vou acabar de dobrar as calcinhas, separar o que é de quem? Das meninas já. Deixei pra lá. Só faltam as peças íntimas mesmo. E segou um presente isso aqui. Eu acho que ele é de uma cachorrinha. E eu comprei pra ela na Amazon. E veio lá dos Estados Unidos isso aqui. É importado, tão falando. Nossa, vem muito colado. Caraca, nem abre. Caraca! Caraca! Tava na promoção esse brinquedinho aqui. Dizem que os cachorrinhos adoram. Vamos saber agora, ó. Meu Deus! O que é? Minha mãe abriu, abriu, abriu a mim. Solta, solta, solta! Ela já adorou o pacote. E o que a minha mãe comprou pra mim? Olha o que a minha mãe comprou pra mim? Olha só! Peraí que eu vou tirar do pacotinho pra você. Peraí. Peraí, peraí. Deixa eu tirar do pacote. É um... Meu Deus! Gente, é um esquilinho. Peraí que eu vou mostrar. Pera, Chanel. Deixa eu mostrar seus recebidos. É um esquilinho, ó. O murchinho que tem no rabinho, ó. Vem, vem. Vem. Será que ela gostou? Não muda ainda, não muda. Não muda, não muda, não muda. Solta. A cabecinha dele, que bonitinha, ó. Mamãe comprou! Olha os seus esquilos, mostra. Esse meu esquilo custou 15 reais na promoção, gente. Minha mãe comprou pra mim, ó, ó. Tem aqui, no rabinho dele e na cabecinha. Um barulhinho, sabe? Aquela esponjinha do barulho. Cadê ele, amor? Hum? Gostou? Gostou? Gostou do paciente? Gostou? Olha, eu gostei, mamãe. Obrigada, mamãe. Ó. Solta. 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 Gostou, gostou? Gostou da sua peluça? Gostou? Gostou da sua murchiba, peluça, murchiba? Acho que gostou, hein? Acho que foi sucesso, ó. Ó, ó. Ó, ó, ó. Vou aproveitar o pacote, que é todo estofadinho, ó. Pra colocar uma caneca, que as meninas quebraram lá no quarto. Ficava com... Caneca linda, gente, ó. Ficava com lápis de cor, sabe? Aí eu vou embalar aqui pra ninguém se cortar, porque é grossa, olha. Pode machucar alguém, né? Então eu vou embalar a embalagem aqui, fazer aquele pacotinho tradicional, escrito vidro, né? Pra não cortar ninguém. Fica a dica aí. A gente não joga vidro, cacos, né? Coisas quebradas, nem inteira. Vidro a gente não joga. Se ele está protegido. Dei uma ajeitada aqui, ó. Tá tudo limpinho, né? As poeiras e tal. Falta só o chão. Tem brinquedo de chanel, gente, pra todo lado, ó. Brinquedo aqui, brinquedo com ela ali, brinquedo aqui, brinquedo ali também, tripé. Pregador de roupa, que virou o quê? Brinquedo tá roendo o pregador de roupa, né, de chanel. Mas agora ela tá brincando com o que ela ganhou, ó. Agora vai ficar apaixonada aí uns dias, né? E eu vou dobrar aquela roupa. Depois eu venho passar um rodinho aqui no som. Porque aí a sala já vai ficar limpinha. E a cozinha, o almoço precisa daqui a pouco. Tem compra ali pra eu guardar. Tem compra ali. A vontade de fazer as coisas, dobrar roupa, limpar o chão, arrumar cozinha almoçada, tá? Tipo assim, só menos 10. Apenas, apenas. Mas eu vou começar aqui, ó. Ai, vou começar aqui que eu sento um pouquinho. Hoje eu fiz físio, né? E, ai, gente, doeu tanto. Deve estar com um roxo nas costas, tamanho do mundo. Depois o Rebeca e Ana foram dormir. O Otávio tá na escola. Volto daqui a pouco, busquei o Otávio. Meu Deus do céu. Quinta-feira, segunda e quinta, gente. Ai, eu vou ficar aqui um pouquinho dobrando roupa. Porque aí eu já aproveito e dou uma descansada na coluna que tá doendo pra rachar. E depois eu vou fazendo aí aos pouquinhos. Senão que a Rebeca acordar, ela sempre me ajuda. É o que temos, né? É o que temos pra hoje. Detalhes. Hoje é quinta-feira. Já ficamos sem energia e sem internet de manhã. Ontem ficamos sem internet o dia todo. Aqui em Ilhéus, a minha internet é TVC. E, segundo consta, desde o final de semana, que tá tendo interrupção, assim, constante. Domingo ficou o dia todo sem internet. Tão duplicando a BR. E aí, daí, tá realocando os postes. E aí, nós estamos ficando sem internet. Simples assim. Simples assim. Aí, daí, hoje já acabou a energia. Tô morrendo de calor. Calor, calor. Vou dar um jeito aqui. Não vou ficar batendo papo, não. Os vídeos podem terem um pouquinho de atraso por causa desta internetica, minha filha. Cadê você? Por causa da energia que a gente tá ficando sem. Mas eu tô gravando todo dia. Se inscreve no canal pra não perder nada. E acompanha aí comigo a saga da garota brasileira. É nóis. E aí, descalante. the waves cut through me Hypnotized by the sounds I'm breathing in Hold tight, hold tight Chemicals collide Hold tight, hold tight Hold tight Dripping lights Paint the skies All because of you Dripping lights Paint the skies Only you Can make me move You, you, you Can make me move Can make me move You, you, you Can make me move Can make me move You, you, you Can make me move Mais um produtinho de dona de casa Acabado por aqui Que é o All Mint Use 4 em 1 Neutralizador de odores Gosto Mas eu prefiro o que eu mostrei no vídeo anterior Gostei mais daquele roxinho Esse aqui diz que neutralizadores Mas eu acho que o outro tem um perfume muito Imensamente melhor e fixa mais Então acho que não vou comprar mais esse aqui não Prefiro comprar o outro Agora sim posso dar um jeito Aqui nessa loucinha Os potinhos novos que faltam lavar As coisinhas que não couberam na lava louças Ali tá faltando o copo do liquidificador Que tá na lava louças E aqui já tá tudo limpinho Aqui tem compra Mas eu vou lavar a louça primeiro Depois eu mostro as comprinhas pra vocês Hold tight Hold tight Hold tight Tchau 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 Sensação de surfal do chão É a melhor de todas Ali é compra Aqui é compra Então eu vou guardar as compras agora E o chão da casa toda Daqui a pouco eu vou limpar Tem compra ali dentro E compra aqui também E ali é um azeite Coisa de vidro Que podia quebrar se ficasse no chão Já peguei o álcool pra higienizar Daqui a pouco eu mostro as comprinhas E a gente vai receber A gente vai fazer No chão da família E a gente vai dominar E a gente vai receber E a gente vai adorar E a gente vai ter